Hoje é dia de bailão e a putaria come surta Ela não resiste, sarra nos caras da boca De copão na mão, embrasadão de lança Joga a bunda na minha frente Que os criatis chama Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo piranha, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Soca, soki, toma, toma Soca, soki, toma, toma Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Soca, soki, toma, toma Soca, soki, toma, toma Soca, soka, toma, toma Toma, 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 toma Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Tem que fizeram peito Tem que fizeram peito Tem que fizeram peito Hoje é dia de bailão e a putaria come solta Ela não resiste, sarra nos cara da boca De copão na mão, embraja, dão de lança Joga a bunda na minha frente E os criatis chamam Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo piranha, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Suka, saki, toma, toma Suka, saki, toma, toma Suka, saki, toma, toma Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Tudo puta, tudo piranha Suka, saki, toma, toma Suka, saki, toma, toma Suka, saki, toma, toma Oman toma, oman toma Oman toma, oman toma Oman toma, oman toma Oman toma, oman toma Legenda por Sônia Ruberti